O pequeno peixe listrado, chamado zebrafish, ou peixe paulistinha, como é mais conhecido, vem se tornando um importante aliado nas pesquisas. No laboratório da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, o animal tem apresentado resultados surpreendentes em estudos para epilepsia e outras doenças neurológicas. A coordenadora do laboratório explica que são várias as vantagens de se usar os peixes nas pesquisas. Dentre as vantagens do zebrafish eu tenho que ele é um peixe que tem a sua fertilização e todo o desenvolvimento externo, então eu consigo pegar desde a fase de embrião e acompanhar todo o desenvolvimento dele. Então para fazer a manipulação genética, ou seja, para ligar e desligar algum gene ou outra molécula de interesse, eu consigo pegar externamente esse animal. Também, ele é visual, oticamente falando, eu consigo colocar no microscópio e eu consigo analisá-lo. Então toda manipulação genética fica muito mais fácil no zebrafish. E ele é transparente até 5 a 7 dias, ele é transparente. Então eu consigo acompanhar, se eu precisar injetar alguma molécula, eu consigo acompanhar o desenvolvimento e por onde que ela passa. Outro fator favorável, segundo a pesquisadora, é o baixo custo de manutenção do laboratório. Em um curto espaço de tempo, é possível ter uma geração inteira de animais, pois o ciclo de vida do peixe é bem rápido, em torno de 72 horas. Além disso, a reprodução também é outro ponto positivo, já que um casal coloca em média de 100 a 200 ovos a cada 2 ou 3 dias. No laboratório Zebrafish da Unicamp, apesar dos estudos também serem feitos com os ovos e os peixes na fase adulta, os trabalhos para epilepsia ficam mais focados nas larvas dos animais, onde a manipulação, segundo os pesquisadores, é mais precisa. E devido ao tamanho, é possível trabalhar com vários animais ao mesmo tempo. Estudos genéticos com o zebrafish começaram nos Estados Unidos na década de 80. E foi em 2011 que pesquisadores aqui da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp começaram a desenvolver os estudos com o animal. Cláudia foi quem introduziu o laboratório Zebrafish na Unicamp. De acordo com a pesquisadora, o genoma do peixe é similar em torno de 70% com o encontrado no humano. Por isso, o animal tem sido cada vez mais utilizado em estudos genéticos. E os resultados têm surpreendido cada vez mais os pesquisadores. A estudante de doutorado, Patrícia Gonçalves Barbalho, é uma das integrantes do laboratório Zebrafish da Unicamp e recebeu uma premiação no Canadá no Congresso Internacional de Epilepsia. Eu trabalho com inflamação e epilepsia, então eu investigo qual é a resposta inflamatória que o peixe tem, as larvas especificamente, que é o que eu trabalho, em consequência da crise. Então nós induzimos a crise e avaliamos a resposta inflamatória. Esse foi o primeiro passo para saber se o peixe apresenta uma resposta similar ao que é visto em outros modelos e em humanos também. Então nós vimos que sim, ele apresenta e depois nós utilizamos um anti-inflamatório para saber se, inibindo a inflamação, se isso melhora ou piora o quadro de desenvolvimento de uma crise. E com isso a gente percebeu que os resultados foram positivos, que melhorou o quadro da crise. Então os animais diminuíram o número de crise e aumentou o tempo que ele leva para apresentar a primeira crise. Então teve um efeito positivo. Devido à similaridade do genoma dos peixes com o dos humanos, pesquisadores vêm utilizando o animal também para outros estudos de determinados genes, como por exemplo, do sistema nervoso central, do rim, da parte óssea, hematológica, cardíaca, entre outros. Mas apesar da resposta eficaz, o zebrafish ainda é considerado um modelo alternativo em pesquisa. A grande vantagem do peixe paulistinha que eu vejo é que ele é considerado um modelo alternativo. Então eu, começando pelo zebrafish, eu estou minimizando o uso, por exemplo, de modelos mais complexos, como o camundongo ou como um rato. Então eu posso fazer testes, por exemplo, com drogas, que é muito tranquilo de fazer com o zebrafish, no sentido de que eu tenho uma resposta muito rápida, por causa do tamanho, da maneira como eu posso manipular. E com isso eu evito de ficar fazendo esses estudos iniciais com modelos mais complexos, como é o camundongo, por exemplo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho